Bom, estamos aqui com o Rápido Oriental. Nós temos aqui o Oriental System, que é um sistema de treinamento voltado à área de seguranças em geral. A essência nossa é trazer, resgatar de novo, né, essa forma urbana de como a gente se proteger, não só botando a mão no oponente, mas sim de análise de situação, do dia a dia. Como se portar em situação real? Essa é uma forma do inevitável, né? Então, uma situação real que não tem como mais dialogar, não tem como mais você sair da situação, você vai criar uso progressivo de situações adversas, né? Para que, dentro de uma agressão do oponente, você só imobilize-o. A CIDADE NO BRASIL